Quem quer ficar sem a autopiedade, aquele prazer mórbido de poder ligar pro outro e falar Ah, eu não tô bem, ah, eu tô mal, ah, não sei o quê, ah, hoje foi difícil, ah, preciso falar. Ué, eu te falei ontem, a bênção, uma delas foi ter saído de anônimos, cara. Foi ter saído de anônimos, eu achei que eu nunca ia sair daquilo ali. É, eu também, eu achei que fosse pra vida. Vamos pensar um pouquinho com lógica só, foi o que eu te perguntei outro dia, alguma mudança ocorreu. Lógico? Você tem capacidade de ficar sozinho agora aí, cara? Eu não tô correndo mais pra sebo. Cara, esses dias aqui veio uma senhora, uma diarista aqui fazer uma limpeza aqui em casa e a Deca pediu pra ela tirar o pó dos livros. Ela tirou todos os livros do lugar. E aí eu olhei aqueles livros pra colocar no lugar e eu falei assim, cara, como é que eu consegui ler tudo isso? Eu não consigo abrir um livro mais na minha vida, cara. Não consigo. Não consigo mais ler livro pra pegar a ideia espiritualista do outro, cara. Não consigo mais, cara. Tô livre disso. Cara, eu acordava, olhava pra Deca, vamos no sebo. Tinha que achar um livro novo, cara. Eu esperava chegar o fim de semana que eu trabalhava a semana inteira. No sábado, vamos no sebo. Primeira coisa que a gente acordava. Olha aqui na instante, eu tenho 128 obras do Krishnamurti aqui. Só do Krishnamurti. Do Osho, nem sei. Deve ter uma 60 aqui. Eu não consigo abrir uma página, cara. Eu não quero mais abrir nenhuma página. Na realidade, eu não tô querendo mais nada de nenhum guru. Não quero nenhuma doação psicológicazinha. Entro lá no Facebook. Confrade começou a colocar a frasezinha espiritual. Deixa de acompanhar o Confrade, porque eu não quero ficar vendo essa papagaiada. Me apresenta alguma coisa diferente, cara. Não dá mais, nós estamos livres. Mudou. Disso nós estamos livres. Mudou, isso, ó. Então pode ser, pode ser, cara. Sabe? Que essa coisa aqui tá mudando, porque tá mudando. Tem. Alguma coisa isso aí vai dar, cara. Você entendeu? Alguma coisa isso aí vai dar. Por quê? Porque, ah, tá bom. Esquece tudo as ideias também de Krishnamurti e tal. Foda-se tudo, beleza. Só que o processo particular, assim, foi da família, pra droga, pra droga, pra anônimos, anônimos, pra neuróticos, neuróticos, pra cá e chegamos aqui. Entendeu? E isso arrancou tudo. E o paradigma arrancou tudo. E deixou você com o quê? Deixou você com a inquietude original. Com essa inquietude da infância. Ela tá aí agora. Não dá mais pra fugir. Tá conhecendo a inquietude. Sem se preocupar com o nome pra ela. Tá olhando. E tá morrendo pros impulsos dela. Que ela pede isso, pede aquilo, pede isso, pede aquilo. Se eu olhar, é ela. É ela querendo, buscando os mesmos comportamentos, esperando ter um resultado diferente. Já sei que é falso também. O que vai dar? Não sei o que vai dar, cara. A única coisa que eu sinto é, tem que ocorrer algo fora da estrutura. O que seria fora da estrutura? Seria a nossa exata natureza. A manifestação, o resgate do contato consciente com nossa exata natureza. As palavras complicam. Mas acho que você tá me entendendo, né, cara? Porque, meu, não tem mais papo de Deus, outra dimensão, blá blá. Meu, isso aí pra mim é tudo uma papagaiada da mente confusa, entendeu? Da mente confusa. O que precisa ocorrer é o resgate do nosso estado de ser que é psicologicamente autossuficiente. Ou seja, que vive num estado de bem-estar que é comum e que não depende de nada pra ter esse bem-estar. A estrutura, pra se sentir bem, ela tem que estar acompanhada. Ou ela diz que ela tem que estar sozinha. Ela condiciona o bem-estar dela. Ah, se estiver chovendo, não tá bem, tem que estar sol. Se tá sol, não, tem que estar um pouco... Ela condiciona o bem-estar de acordo com os condicionamentos dela. Eu tô dizendo o seguinte. Um estado de ser em que o bem-estar é por si, não depende de nada. Não tem exigência de nada. Não tem medição de nada. Pô, cara, tu olha uma criança, um neném, um bebê, cara, é pura graça. Não tá fazendo exigência de nada, cara. Ontem eu assisti um filme, cara, que é um filme do Brad Pitt, com o Champagne. E o filme, ele é bem parado de... Árvore da vida. Fala. Árvore da vida. Ó, Aldi, aquele garotinho que atirou no dedo do outro lá, sou eu, cara. Aquele menininho que falava pro irmão, assim, ó, põe o dedo aqui, ó, que não vai dar choque. Meu, aquele filme revirou as tripas minhas ontem, cara, sabe? Por quê? Porque ali, cara, tá tudo o processo de tudo isso que você tá falando, cara. Tá tudo ali. E o único ponto que eu chego, assim, cara, é que como a estrutura aqui é ansiosa demais, aqui é demais, eu acredito que também aí, eu chego até nesse ponto de ver, assim, ó, velho, o que tem aqui, eu não consigo muito jogar a ideia de tipo de algo que precisa ocorrer. Eu sei que precisa ocorrer, eu sei que precisa ocorrer, eu também sei que isso que tem aqui não dá, porque isso aqui é um delírio, isso aqui é uma loucura. Isso aqui não tá deixando a gente viver, cara. A vida tá passando, cara. A vida tá acontecendo e você não consegue entrar em contato com a vida. A gente tá preso dentro da bolha, tá dentro da bolha da estrutura. Isso, isso, isso. Esse é o ponto. E aí, é o seguinte, é o seguinte, outra coisa, viu, cara? Nós não simulamos mais que estamos sentindo alguma coisa pelo que tá acontecendo aí na vida. Você entendeu? E todo mundo simula, cara. Ai, que bonito. Quem é que vai ter coragem de falar assim, cara, eu não sinto porra nenhuma? É, ficou, ficou muito, ficou muito frio, ficou muito frio. Só, só escancarou, vai. Só escancarou, vai. Só escancarou. Só, só revelou. É. Vai, mais será revelado. Porque sempre teve aí a coisa. Revelou a real, cara. E quem quer, quem quer aceitar que a estrutura funciona assim? Eu só tô falando que eu consigo, que eu consigo parar nesse ponto. Que, que, por exemplo, eu, eu não consigo, eu, eu sei que tem que ocorrer algo. Mas eu não consigo, porque é muita ansiedade aqui dentro, cara. Você entendeu? E, e isso gira minha cabeça muito louca. Tá pra pensar de algo que eu sei que a gente tem que sentir. Eu sei, cara. Eu sei. Mas eu tô dizendo assim, ó. O que existe aqui agora, velho, é o contrário disso. O que existe aí é inquietude. É o estado de inquietude primordial aí, cara. Que é você já ver, desde a criança, com dois aninhos de idade, você já vê. O que a gente tem é isso. É uma inquietude, é uma ansiedade. É um sentimento de superficialidade. E hoje tem outra coisa, que acho que dificulta um pouquinho. É o fato que esse observador, ele ficou tão rápido, que ele vê o falso em tudo. O que todo mundo tá idolatrando, o que todo mundo tá tendo por valor. Você já viu o falso de tudo isso. Você viu o falso disso. Então, não tem como você compactuar daquilo. Não tem nem como você opinar sobre aquilo. Porque se você opinar, você vai arriscar o ego do outro, que tá buscando segurança nesses valores. É quanto que é sentido, cara. Eu tô em cheque aqui, mas também não tô desesperado, entendeu? Não. Você já sabe que não adianta falar pra ninguém. Porque você vai falar sobre o que você tá sentindo, o outro vai descarregar um pacote de condicionamento dele. Imagina. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ah, é falta de Deus. Ah, não sei o quê. Ah, você tá fazendo os passos. Ah, você não sei o que lá. Cada um vai vir com o seu joguinho. Ah, não. Se você procurar alguma coisa, você vai achar alguma coisa pra fazer. É falta do que fazer. Você tem que trabalhar. Você tá trabalhando menos. Então, não adianta falar. Você vai falar de algo que eles dizem... Eu não vou fazer mais nada. Eu não vou fazer mais nada, cara. Não vou. Não vou fazer nada, velho. Não vou fazer nada. Eu vou ver até onde isso aqui se for. Eu e a Deca já há um bom tempo que nós estamos nisso. Não arrumar pra cabeça. Entrar no sistema pra manter o corpo. Reta a boca. Pra manter o corpo. E só. Não inventar. Não arrumar pra cabeça, entendeu? Arrumar pra arder. Porque é falso. O que tá aí é falso. Promete pro bem-estar, cara. Mas é... Com essa percepção de mundo que você tá tendo hoje, você já vê que aquilo não tem o poder de trazer a verdadeira liberdade. Não tem o poder de trazer o conhecimento do que é felicidade real. Na realidade, assim, o que eu sinto aqui, cara, é que precisa ocorrer um estado de bem-estar. Incausado. Sem causa. Porque tudo pra nós, pra estrutura, tem uma causa. Ah, vou começar a pintar aquarela. Ah, tô pintando bem? Legal. Tô bem. Ah, não tô pintando bem? Não tô legal. Ah, a tinta é boa? Ah, não é? Sacou? Tá sempre dependendo de alguma coisa pra se sentir bem. E eu sinto que o que a gente precisa resgatar é um estado de bem-estar que ele é encausado, cara. Ele não depende de nada do tempo. Ele não depende de nada da construção da mente humana. Da condicionada mente humana. É isso aí, cara. E é isso aí. O fundo do negócio é que nós não sentimos, cara. Pelo menos aqui eu sinto. Você só sente inquietude. Raiva. Não, presta atenção. A raiva, a intolerância é um transbordamento reativo da nossa inquietude. Você tá inquieto. Aí o outro vem com umas coisas assim, cara, que é extremamente superficial. E aí você tá na inquietude, tentando resolver a inquietude. Cara, bate a raiva e a intolerância. Puta meu, vem com esses papos. Então a raiva não é o sentimento primal. O sentimento primal é essa inquietude, essa ausência de bem-estar encausado. Você tá dizendo mais profundo. É. Você não tem esse estado de bem-estar encausado. Não, raros momentos. Um a cada 100 anos. Um segundo a cada 100 anos. Então não tem, né, cara? É, porque como a gente não chega lá... É, já foi. Já foi ou vai vir. Quando você percebeu, ele foi embora. Tá por... É, ou nós vamos morrer. Vai chegar lá no 99, aí ele se morre. O que eu vejo que nós temos por base é essa inquietude. Dessa inquietude surge todo fator reativo. Seja a raiva, a intolerância, ou alguma forma de padrão obsessivo compulsivo comportamental. É, porque é desencadeado de tudo isso, né? Uma coisa desencadeia a outra. Tá inquieto, aí decide que o lance é fazer academia. Aí vai toda hora pra academia. Aí cansou da academia, não. O lance é andar. Ah, cansou de andar, o lance é jogar tênis. Ah, é pintar aquarela. Vai de looping. E não tem esse bem-estar que não depende de nada. É isso aí, cara. Porque se depender de alguma coisa, você não é livre. Tudo que vem de fora não é autêntico, não é genuíno. Tá condicionado, porque tá condicionado pelo sistema. Tudo que vem de fora. E aquilo que a gente tava conversando outro dia. Pra mim, não tem nada, absolutamente nada, que me dê nada. Tudo que eu faço é por responsabilidade, por ética, por moral. E não vejo a hora de acabar a hora que eu faço. Por obrigação. Não vejo a hora de acabar. Não existe nada que eu faça que seja, ah, que legal. Hoje eu vou fazer isso. Não tem, não tem. É muito louco esse estado, cara. Pode ser que a gente quer xarope demais, né? Pode ser. Porque eu vejo, eu olho, aparentemente algumas pessoas não têm isso. No nosso caso aqui, velho, não vai. É um parto. Você percebe rapidamente que aquilo não sustenta você, cara. Não elimina essa inquietude que você forçosamente tem que disfarçar, porque senão o meio dá um jeito em você. Se você chegar na sua família e começar a falar que você tá inquieto, meu, eles vão se reunir e vão internar você. E ficar quieto. Então, se você começar a falar da realidade interna sua, nossa, cara, vira um problema. Se tiver uns familiares codependentes, aí eles vão ficar super preocupados, vão ficar te enchendo o saco com a preocupação deles. Então, você tem que ficar calado, cara. Tem que ficar calado, sentindo, observando em silêncio. E se não ocorrer alguma coisa, é o que tem. É isso. Cara, eu joguei fora tudo. Tudo. Principalmente...